você estava aberta para isso eu sempre comento não aqui nessa entrevista, mas em outras também que a gente tem que estar aberta às oportunidades que as vezes a gente está tão amarrado naquilo, naquilo mas a gente se abrindo para novas oportunidades se permitindo, tu foi atrás buscou, tu viu que estava faltando alguma coisa e tu conseguiu que ela te despertasse isso muito, e foi muito bacana porque através dela também hoje eu pude me conectar com a empresa que vai vir uns segredinhos assim surpresa para vocês mas estarei entre as 10 do Brasil levando o método de coloração pessoal então hoje eu pude me conectar por meio dessa profissional que é uma amiga muito querida com essa empresa onde eu vi que a gente tinha princípios e valores muito parecidos, é importante isso e eu comecei a perceber que a coloração pessoal ela é uma ferramenta indispensável na nossa vida porque a gente sabe quando a gente está usando as cores corretas as nossas cores perfeitas a gente fica mais jovem a gente fica mais iluminada fica maravilhosamente linda a parte estética ela fica incrível mas o mais bacana disso tudo é que o nosso interior ele se completa porque uma vez que a gente tem a nossa cartela de cores as cores que estão ali elas falam sobre quem nós somos então hoje no método com o qual eu trabalho a gente relaciona a coloração pessoal com tendência de personalidade é um método exclusivo no mundo então aquelas cores falam sobre quem nós somos a gente usa aquelas cores não só na parte estética mas pra trazer conforto trazer bem estar acolhimento então a gente não retrata só em nós podemos usar essas cores na decoração da nossa casa do nosso trabalho nos conectar porque a gente leva pra um lado também da cromoterapia quando a gente se conecta com as cores que são nossas com a energia daquela cor que a gente precisa trabalhar em nós a gente tem todo o movimento gerado dentro da gente e isso traz evolução então é muito bacana